Tá espalhando por aí que eu ensinei que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô Fael detona, sai da frente que é pedrada Tá pensando que eu tô sofrendo, bebê? De coração, saudade eu tenho do 12 De você não, saudade eu tenho da Marconi De você não, saudade eu tenho da 17 Bebê, de você não, saudade eu tenho da ruinha De você não, Deus me livre, mas quem me dera Se a minha E brotasse agora, era piro na seta Deus me livre, mas quem me dera Deus me livre, mas quem me dera Se a minha E brotasse agora, era piro na seta Se a minha E brotasse agora, sete belo Era piro na seta, abraça o papo, tá? Saudade eu tenho do 12 De você não, saudade eu tenho da Marconi De você não, saudade eu tenho da 17 Bebê, de você não, saudade eu tenho da ruinha De você não Tá espalhando por aí que eu ensinei que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô Fael detona, sai da frente que é pedrada Tá pensando que eu tô sofrendo, bebê, de coração Saudade eu tenho do 12 De você não, saudade eu tenho da Marconi De você não, saudade eu tenho da 17 Bebê, de você não, saudade eu tenho da ruinha De você não, Deus me livre, mas quem me dera Se a minha E brotasse agora, era piro na seta Deus me livre, mas quem me dera Deus me livre, mas quem me dera Se a minha E brotasse agora, era piro na seta Se a minha E brotasse agora, sete belo Era piro na seta, abraça o papo, tá? Saudade eu tenho do 12 De você não Saudade eu tenho da Marconi De você não Saudade eu tenho da 17 Bebê, de você não Saudade eu tenho da ruinha De você não Ei, Guilherme Delicó Rei do Lança Lança, busca pra caralho Fael detona Sai da frente que é pedrada Interpton 11 19